Eee, bom dia! Tá começando um vlog hoje pra vocês, hoje é quarta-feira, eu tenho várias coisas pra fazer, então resolvi filmar o meu dia pra vocês hoje, tá? Ó, acordei com dor no pulso, aí tive que colocar esse negócio aqui. O Rodrigo foi levar a Luna pra limpar os dentes, então daqui a pouco eu vou buscar ela e vocês vão junto. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que gravar uns vídeos, eu tenho que fazer várias coisas aqui e vocês vão acompanhar tudo que eu tenho pra fazer. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Fiquem aí, a gente já vê, eu vou tomar café na verdade, vou tomar café agora, depois eu vou tomar banho, arrumar meu cabelo e tal, aí eles vão ligar do veterinário, vou pegar a Luna e vamos lá. E se você tá chegando agora no meu canal, deixa eu explicar, eu moro nos Estados Unidos, a minha vida é essa vida louca dos maquiagem, beleza, tá? Eu faço vlogs aqui nos Estados Unidos, você tem aqui no canal alguns vídeos com a minha mãe, vocês conhecem a minha mãe, vocês que já estão aqui há algum tempo. E se você nunca assistiu nenhum vídeo meu, eu vou te convidar pra se inscrever no meu canal e você pega aquele sininho lá e você confirma aquele sininho das notificações pra você sempre ser avisado quando os vídeos estiverem no canal, tá? Então é isso, agora tá, agora eu vou tomar banho, agora eu vou tomar meu café, esse negócio tá muito ruim aqui, gente. Já tomei banho e tal, mas eu quero mostrar um negócio pra vocês, ó, eu vou começar a fazer minha maquiagem, mas eu queria mostrar esse produto aqui da Xseido, é um produto novo que eu tô usando agora, ele chama Future Solution LX, LX. Esse produto é maravilhoso, ele na verdade é um Balancing Softener, você passa no seu rosto primeiro pra balancear o seu rosto antes de você passar o serum ou o hidratante, e ele vai balancear a sua pele, se ela tá seca ela vai ficar mais normal e se ela tá oleosa ela vai ficar mais normal. É caro esse produto, mas ele é maravilhoso, eu tô usando bastante, eu tô muito empolgada e o produto realmente é bom, é a linha mais cara deles, mas é maravilhosa. Agora eu vou fazer minha maquiagem e tal, três horas eu tenho que buscar a Luna, e aí vocês vão comigo. Rodrigo saiu pra buscar a Luna, né, e eu tô aqui me maquiando, só que minha mão tá ruim, então eu tenho que fazer com a outra, mas enfim. Tá um silêncio na minha casa, não tem ninguém, porque como vocês sabem, né, a Lolo tá lá no céu, a Luna foi fazer limpeza nos dentes, Rodrigo foi buscar a Luna, e agora tô sozinha. Não sei mais ficar sozinha, gente, tinha uma época que eu amava ficar sozinha, hoje em dia eu acho que eu fico sozinha assim um pouco, mas aí eu sinto falta, pelo menos, de ter alguém aqui, sabe, saber que tem alguém em casa. É muito louco isso. Bom, eu vou fazer uma maquiagem rápida e vamos lá no supermercado, tá bom? Supermercado, né, aí eu passei ali, antes de chegar no supermercado, a gente passa por um lugar que chama Fair, vocês lembram no ano passado, ano retrasado, que eu fui numa feira, num parquinho que eles montam todo ano aqui na minha cidade, que eu passei mal pra caramba, tem vídeo no meu canal, da minha desgraça. Então, esse ano tem, e eu acho que eu quero ir de novo. Bom, cheguei no supermercado, vamos lá. Estamos aqui no supermercado, deixa eu mostrar pra vocês, esse morango aqui tá custando 1 dólar e 98, gente. Tá bem barato, então eu vou comprar esse de 1,98, porque esses de cima que são 3 e pouco, 1,98. Não tô tendo muita maturidade pra vir no supermercado hoje, porque eu tô parada aqui, nessa fuleira, pensando se eu pego ou se eu não pego os cheetos. Eu não tô tendo maturidade pra fazer nada hoje, olha o que eu já peguei. Isso aqui, tem umas coisas boas no carrinho também, não. Mas ao mesmo tempo tem isso aqui, né, não é necessário, mas a gente pegou. O pão, ó, 1 dólar eu paguei esse pão aqui, ó. Depois eu posso mostrar pra vocês quando chegar em casa as coisas que eu comprei. Aí eu dou uns detalhes, o preço mais ou menos eu não lembro, mas era uns 3 e pouco. Esse dali, olha o que eu achei. E a Kutz, aqui ó, está 1 dólar. Mas então, aí eu não tô tendo maturidade pra vir aqui. Porque é muita coisa, tem muita opção, muita opção. E eles inventam uns cheetos assim, ó, cheetos de Halloween. Dá pra vocês verem lá em cima. Tem uma caveira e não sei o quê. Ah, tá aqui, ó. Cheetos de Halloween. Presta atenção, gente. Como que você faz? É pra... Olha, aí você monta a caveira. Vanessa, para. Cadê a sua maturidade? Deixa eu ver. A sorte é que é hot e eu não gosto. Então eu não vou levar. Gente, tô assim. Porque o molho que eu usava não tão... Eles não tão mais vendendo. O molho orgânico que eu usava, que ficava no cantinho ali. Ai, que raiva. Eu não gosto de nenhum desses. Vou testar esse daqui, do próprio supermercado. Que raiva, né? Oi. Estamos indo na aula, né, amor? Sempre tem essa mesma cara. E a aula começa seis horas, só que essa hora tem trânsito aqui, por incrível que pareça. Então a gente sai... Que trânsito, Vanessa? Agora não tem tanto que a gente não saiu tão tarde. Mas nós vamos na aula agora. É, chega a tempo. É, a gente ia chegar a tempo dessa vez. E é isso, gente. Gente, esse foi meu dia de hoje. Eu vou... Não tenho nada pra falar. Quer falar alguma coisa? Oi. Só isso? Quem ensina algum? Concentrado dirigido. Tá concentrado dirigido? Ih, a gente tá combinando de azul, ó. Né, amor? É. Ele nem é bravo, ele só finge. Tá gostando da aula? Tá boa a aula, tá interessante. É bom porque às vezes a gente também precisa... É... Ter uma noção, né? Acho que o pior é você encarar que você tá com problema. Pra onde vai o dinheiro que a gente tá gastando. O momento que você se dá conta e você aceita que você tá com problema, já é um começo pra você atacar o problema. Exato. E é mesmo porque a gente tá querendo ver se a gente consegue, né? Mais fácil juntar o dinheiro pra fazer as coisas que vocês já sabem que a gente quer, né? Nosso nenê e tudo mais. Quem sabe? Dessa forma a gente consegue, de repente, uma saída mais rápida pra gente conseguir ter o nosso filho, né, gente? Bom, a gente vai no curso, então. E eu vou deixando vocês a par das coisas que vão acontecendo, tá? O vlog de hoje foi esse, então vocês passaram o dia comigo. Espero que vocês tenham gostado. Pode curtir o vídeo, tá? Se você gostou. Obrigada, tá, gente? Por estarem sempre aqui assistindo e compartilhando e curtindo, deixando comentários de vocês. Isso é muito importante pro canal crescer. Eu agradeço de coração, tá? Um beijo enorme pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!